Fimorina dos meus braços, Fimorina vem dançar Eu quero ver tu requebrando, Eu quero ver tu requebrando Eu quero ver tu remexer no nosso lengo da safona Até o sol raiar Eu quero ver tu remexer no nosso lengo da safona Até o sol raiar Eu quero ver tu remexer no nosso lengo da safona Até o sol raiar Eu quero ver tu remexer no nosso lengo da safona Até o sol raiar Esse Deus o assagado, bem no pé do meu pescoço Arrepio o corpo da gente, mas o velho fica moço E o coração de repente deixa o sangue amoroso Carolina, um, 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 Carolina 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 Pra dançar o cheio em mim, Carolina E todo mundo é caidinho, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Um, 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 Carolina Um, 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 Carolina Um, 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 Carolina Pelo cheiro que ela tem Gente que nunca dançou, Carolina Nesse dia é me dançar, Carolina Só por causa do cheirinho Todo mundo estava lá, Carolina Um, 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 Carolina Um, 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 Carolina Um, 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 Carolina Pelo cheiro que ela tem Aí chegou o delegado, Carolina Pra olhar quem estava lá, Carolina E o cheiro esfriçou na dança, Carolina E começou logo a fugar, Carolina Um, 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 Carolina Oh, um, um, Carolina Oh, um, um, Carolina Pelo cheiro que ela tem E achou do navio e corri pro Pajau Eita, Pajau O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar E achou do navio e corri pro Pajau E no Pajau vai se pegar o São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe a contrar o do rio Andava contra as águas E nesse desafio eu ia direitinho pro Rio Astro Eu ia direitinho pro Rio Astro Cadê o meu ranchinho? Ele fizeram uma caçada Pegar de boi Correr na bagueja Durminha só de chucado Toda na maçarada Lá, 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 lá Eu ia direitinho pro Rio Astro O dobbio Cacarota do Lebron Chega a ser aquilo, aquilo bom É maricota, mariquita e marion Chega a ser aquilo É maricota, mariquita, marinhão Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Quando eu me encontro com as garotas dos Lebron Chega a ser aquilo, aquilo bom É maricota, mariquita, marinhão Chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, mariquita, marinhão Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Já tô vendo um chute do Brasil Olha quem chega, já tá com alguém Ontem terminou Chorou, falou que já tava bem Sei, sua vontade é me fazer sofrer Pisar no meio e botar pra doer Deixa eu te falar Ai, meu Deus Oh, a saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Vai! Ai, putaria, tô aqui fazendo uma da minha vez A lorra morena tem a ruiva Sou o que escolho, ela que tá me escolhendo pela cara da minha ex Saudade que eu tava da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Saudade que eu tava da vida de putaria Nenhum anjo Nenhum anjo Nenhum anjo Por que você não me deixasse assim? Vou matar o povo do velho hoje Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber Só quem tá apaixonado, só quem não manda ali, vai Meu grande amor Ai, meu Ai, meu Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão E aí Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim naonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Eu te amei Me te entreguei Do jeito que alguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar quando eu te amo ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrado, eu já tomei o pito Mentira misturada com o seu gemido Eu não acreditava nas suas palavras Leviana Batendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Deixei o norte Vim trabalhar Eu não sei falar inglês Até português falo mal pra danar Conheci Com uma americana Que deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho nos fundos da casa E toda noite ela vem me olhar Ela diz Ela diz Ela diz Ela diz Ela diz Vira o pé no chão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, meu Deus Vai, vai Eu conheci uma americana na vaqueira Ela falava comigo, eu não entendia nada Vai, vai, vai Na minha cabeça ela só queria afazar Não eu até tomei um enxame pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Vira o pé no chão Só quem não tem Ai, meu Deus Eita, porração Bora, major Pedro Moraes Bora, mercadoria É o top do chão do Brasil Eita, porração Deu outra tomei um enxame pra dançar Lindozinho do papai Ela dizia assim Ela dizia assim Só quem não tem Só quem não tem Ela dizia assim Só quem não tem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai mexendo, mercadoria O combustível do baqueira É um litro de dré Tem que beber no cacalho O boi não fica em pé O combustível do baqueira É um litro de dré Tem que beber no pegar O boi não fica em pé Eita, porração Seu top luxo do Brasil Toca Vale Acabado, salado, de luvas Bora, balanço, curral Minha vez é agora Bora, bata, sincera Me entrega esse rabo Dá marcado, calcário Meu, vou deitar Acabado, salado, de luvas Bora, balanço, curral Minha vez é agora Bora, bata, sincera Me entrega esse rabo Dá marcado, calcário Meu, vou deitar O combustível do baqueira É um litro de dré Tem que beber no cacalho O boi não fica em pé O combustível do baqueira É um litro de dré Tem que beber no cacalho O boi não fica em pé Onde tem bolão Eu tô no meio De vaquejado Eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas E eu no meio do de manteiga Onde tem bolão Eu tô no meio De vaquejado Eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do de manteiga O combustível do baqueira É um litro de dré Tem que beber no cagalho, o boi não fica em pé O combustível do vaqueiro é um litro de treta Tem que beber no cagalho, o boi não fica em pé Uhul! Para a ajuda de Aldalho, meu prefeito! Esse é a mercadoria, toca no vale Bora, major, prefeito O chofado, Guarano! Vai! Boca, Boca, o vale Eu não vou não, porque eu tenho medo de cair, macho Vai cair não, vai cair As tábuas tão malbutadas, que jeito tá, você tropica todo tempo, olha Anda Tem que acordar de você cair aqui no palco mesmo Olha que jeito tá esse aqui, ó Aqui você quer mandar um tropicão, que nem diz o outro Já vai parar lá em Fortaleza Pegue suas contas Cancela os clientes A partir de hoje você não sabe mais Desse pala e desse Ei! Olha, da te abraço as tuas pregas Eu vou mudar sua vida, meu bem Você não vai mais precisar Dar o seu fix pra ninguém Ai, meu Deus! Morra para... Gostosa E nesse cabarelo aqui Você não vai viver Oh, rapariga Eu vou casar com você E nesse cabarelo aqui Você não vai viver Vai, vai Eita, corrozão Pegue suas contas Cancela os clientes Cancela os clientes A partir de hoje você não sabe mais Desse pala e desse Olha, da te abraço as colegas Eu vou mudar sua vida, meu bem Você não vai mais precisar Dar o seu fix pra ninguém Oh, rapariga Eu vou casar com você E nesse cabarelo aqui Você não vai viver Oh, rapariga Eu vou casar com você E nesse cabarelo aqui Você não vai viver Você não vai viver Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já mei e fui amado Vai! Pra que saber meu nome Ai, meu Deus! Saber do meu passado Não me pergunte nada Fiquei do meu lado Puxa o fogo, Guarão! Uhul! Esse é o top luxo do Brasil Toca, toca No vale Ai, meu Deus! Oh, meu nariz, vai, né? Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo Pode ser que depois dessa noite De outra noite, mais outra, quem sabe Pode ser que a vida passa Uma surpresa que esse amor Depois nunca se acabe Que não serei mais um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser Eu quero ser O que você quiser Canta comigo! Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já mei e fui amado Vai! Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fiquei do meu lado Bora agradecer nosso prefeito Ô, toca Manda aqui um abraço especial Agradecendo Imensamente esse convite Nosso grandíssimo prefeito Júnior de Aldalho Manda aqui um abraço especial Nossa primeira-dama Ilânia Senna Um abraço também A nossa vice-prefeita Zirlândia Martins Toca no Vale Todo mundo tá com a gente, hein? Manda um abraço também A Câmara dos Vereadores Nosso amigo Leonardo Martins Para o Rogério Martins E essa nação forrozeira Ô, povo diferente Aqui do meu Pernambuco Toca no Vale Vem Ô, pai de cama Mas não feriu o teu cheiro Tá enfrinado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Com provejante O novo acabou Sua tirinha de limpeza Nem vou sujeira Não limpa, amor Puxa, Luguerão Vai! Eita, porra, senhora Bora, meu prefeito Júnior de Aldalho É o nome dele Tá gravando Agora minha primeira dama E manda a cena Você não avisou Pro meu coração Tava passando só de visita E o lance a ser passageiro Do abenambi Tava passando só de visita Eu chego na casa toda, coração eu esqueci Fui do supermercado com o pão beijando quando eu acabo Se o material de mim pensa, me vou sujeirando, me empalou Puxa o fome, Guarão! Eita, porração! Um abraço especial do nosso amigo da Ciro, vamos lá, Jovem de Moraes! Eita, menino! De novo, de novo! Vip Dizze! Bora, moçada, tá? Vip Dizze! Fala bem-vindo, vamos falar de Vip Sinucas! Assinam pelo desvipês! Cê não avisou pro meu coração Tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Tua vez na vica, ele é perfeito pra mim Vem, vem, vem! Tava bem a roupa de cama Tava bem a roupa de cama Tava bem o teu cheiro Tava entrando em mim Tava em geral na casa toda Coração eu esqueci Fui supermercado com o pão beijando quando eu acabo Se o material de limpeza Limba sujeira, não limpa, amor Tava bem a roupa de cama Tava em geral na casa toda E do coração eu esqueci Fui do supermercado com o pão beijando quando eu acabo Se o material de limpeza limpa sujeira, não limpa a roupa Vai, vai, vai! Puxa o fone, Luguerão! Tô prestes a negar Tu tá me querendo Tava em seu olhar Que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha e também Minha boca na sua, sua na minha e também Tô prestes a lembrar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha e também Minha boca na sua, sua na minha e também Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer como sua Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer como sua Puxa o fone, Luguerão! Vai, vai! Não precisa negar Que tu tá me querendo Tava em seu olhar Que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha e também Minha boca na sua, sua na minha e também Com o preço da lembrar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha e também Minha boca na sua, sua na minha e também Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer como sua Se tu tá me querendo Então vem cá Na cama, pega o fogo E vamos te amegar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama, pega o fogo E vamos te amegar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama, pega o fogo Fazer como sua Celta Peluxo do Brasil Quem tá gostando dá um grito Ai meu Deus Uma nariz diferente Tocca do Vale Chama menino Manda aqui mais uma vez Um abraço especial Nossa amiga Raquel França A produção Tá na produção do evento Aquele abraço especial Nossa amiga Raquel França Cheira um abraço Tanta família Tocca do Vale Eita menino É bom demais hein Galera boa que tá em casa também Assistindo Aí ao vivo Cheira um abraço Tamo junto Bota a bebida pro vaquero Que o vaquero quer beber Vai E quer beber Quer beber Será no cavalo Que o vaquero quer correr Quer correr Quer correr Salfoneiro Pute o palo Que o vaquero Quer dançar Até o dia Clarear Vai Puxa o palo Eita porrazão O litro de uísque Tô trazendo É de caixa Descigo a cachoeira Na boca da mulherada Tavaquejada Vai rolar um desmandeiro Meu paredão na pistola É a parra do vaqueiro Fala que o litro de uísque Tô descendo É de caixa Descigo a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar um desmandeiro Paredão na pistola É a parra do vaqueiro Toca no vale Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Vai Que quer beber Que quer beber Se ela nunca rara Que o vaqueiro quer correr Quer correr Quer correr Salfoneiro Pute o palo Que o vaqueiro quer dançar Até o dia Clarear Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Fala que quer beber Que quer beber Se ela nunca rara Que o vaqueiro quer correr Quer correr Quer correr Salfoneiro, ponte um barco, vaqueiro que é dança Até o vira, carinha, vai Eita porrazão Boca, boca, o vale E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Seu carvalho, vaqueiro, começou a vaqueijada E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Ovidinha, mas o bim nessa eu não troco nada Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me perdo O que é minha alegria é ver poeira nua Tá cantando apesar de estralar o mocotó Dança de roxo colado, toma banho de sua Não é sempre na janela, tira gosto com batom Quer forró, aperta o play, rama para o sol do som E ei, 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 ei Sabe o cavalo daquele começou a vaqueijada Ei, 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 ei É boiada, bebinha mais ou menos essa eu não troco nada Ei, 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 ei É boiada, sabe o cavalo daquele começou a vaqueijada Ei, 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 ei Ô bebinha mais ou menos essa eu não troco nada Eu não consigo esquecer de você Uhul! Tem sido um mundo difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever carta eu já escrevi Manda recado também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Sem quem amo Não voltar Vai! Se você tem pra me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar Vai! Eu não consigo esquecer de você Tem sido um mundo difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem me deixou tão sozinho Não voltar Se você tem pra me dar um castigo Já chega, amor Já chega, amor Pode voltar Se você tem pra me dar um castigo Só lembrando que ainda hoje tem Nosso parceiro e nosso irmão Mano Walter Parceiro e meu irmão Mano Walter e sua galera Daqui a pouquinho Liduzinho, meu menino da mão Valor Mano Walter É verdade Tem semana que ele mata de ciúme Passa semana aprendendo a dança do Mano Walter Se quem me deu quando eu volto Cantar muito Me dele dançar ruim Ele achava ruim Quando eu digo isso É, Gado, oi É, Gado, oi É, Gado, oi Numa tarde bem tristão Gado mude sem parar Só lembrando o seu raqueiro Que não vem Faz a boiá Não vem mais a boiar Tão dolente a cantar Lengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Lengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Lengo, garoto, oi Lengo, garoto, oi Morre sem deixar tostão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão Que eu cantar, meu irmão Legu, legu, tengo, legu, tengo Legu, legu, tengo, legu, tengo, legu, tengo Legu, legu, tengo, legu, tengo, legu, tengo Você ouça, Inai Raika, começando o texto das seis horas E Luiz Gonzaga assim, olha Quando bate às seis horas De joelhos sobre o chão O sertanejo reza A sua oração Foi numa festa ligado que eu vi essa cena bela Uma nuvilha famosa escapou pela cancela O patrão chamou o vaqueiro O de logo em sua cela Bote o cavalo na pinta Segure no rabo dela E segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Que eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Que eu não posso perder Minha nuvilha amarela Eita, meu prefeito, mercadoria Juno de ardor é o nome dele Esse é rochado O locutor repetiu Aquela frase singela Quando a multidão aprova Uma lã do loganela Quando passava a morena Bonita como a gazela A macharada grita E segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Que eu não posso perder Minha nuvilha amarela E segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Que eu não posso perder De novo, de novo Bora, Vaguinho Alô, Jura Mercadoria Cheguei no bar E me arrastava frio Meu garoto Rapariguei no estômago Olha aí quem vem chegando Me atirei nos bastões Mas já saímos galocando Galoca aqui, galoca ali, galoca lá Eu nasci pra ser pra tu Ai, meu Deus Galoca aqui, galoca ali, galoca Aí é luxo aí, ó Eu nasci pra ser pra tu Meu Deus É luxo aí, galoca Simbolo Puxa o fale do garão Vai Olha a fala de conta do chê Boca, toca, do robe Todo do roxo gritou Cadê o pão de parando Que eu vou contar, mulherada Se não tem uma faltando Porque na fala é muito esquisito Galoca aqui, galoca ali, galoca ali Galoca ali, galoca ali Nasci pra ser pra tu O negócio é galoca Galoca aqui, galoca ali, galoca ali, galoca ali, galoca lá Eu nasci pra ser pra tu De novo Puxa o pão Galoca ali, 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 gal Meu negócio é galoca Galoca aqui, galoca ali, galoca ali, galoca lá Eu nasci pra ser pra tu Meu negócio é galoca Esse é o top luxo do Brasil Eu quero o touro amarrado Do pé da cajarana Me amarro o boi Do pé da cajarana Eu quero o touro amarrado De quinta-feira da semana Eu sou um pobre poeta Que nasci numa chupana Coberto de paia brava, sacaro de rito irana Eu quero o touro amarrado no pé da cajarana Me amarro, boi, do pé da cajarana Eu quero o touro amarrado no pé da cajarana Me amarro, boi, do pé da cajarana Ai, meu Deus! Eita, porra, Zé! Eu amei demais Que bem me faz Essa paixão Vai! Eu gostei demais Ninguém me faz Essa ilusão Eu recordo muito aquele tempo Me lembro quanto bem Que eu te quis Tudo é solidão Ultimamente Que saudade Como a gente era feliz A música está no ar Ai, meu Deus! O rai Mas tu não parava de tocar Nós dois e um No ar Agora só me resta recordar Eu quero Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Eu quero Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração Coração está de ponta cabeça Não entendo como eu te perder Quem é o prefeito aí do meio? Cadê o prefeito? Joga a mão pra cima, meu prefeito Ele tá aí ou ele tá em casa? Chega que ele tá aí Ô homem bom, viu, velho? Meu prefeito Nosso prefeito Júnior Aquele abraço Abraçando Todos os vereadores Secretário de governo Três notazes Vieno Martins Eita Júnior Diardola, meu prefeito É vida de gado кая Gado Tanto que eu gosto dela Ela sem lembrar de mim Morrendo de amor Por ela E ela não tá nem aí Canta comigo Eu já falei que as mulheres não são ruins Ruins é nós As mulheres são gostosas Maravilha E os homens Quem ama a mulher casada É só pra dois suspeitos Eu digo porque tem uma Que mora aqui no meu peito Tentei me esquecer dela Me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito ver Vai! Vai! Boa razão! Oh, ajuda o Diandário, meu prefeito! Uhul! Esse é arrochado Vai! Vai! Sou vaqueiro no destino Puxar boi é meu destino Sou o rei da vaquejada Puxo o boi desde menino Qualquer viga rogando Ele perdeu o caminho Valeu, boi! Valeu, vaqueiro! Tô pelo da vaquejada Viu pro brasileiro Valeu, boi! Valeu, vaqueiro! Tô pelo da vaquejada Viu pro brasileiro Valeu, boi! Valeu, vaqueiro! Tô pelo da vaquejada Viu pro brasileiro Valeu, boi! Valeu, boi! Valeu, boi! Valeu, vaqueiro! Tô pelo da vaquejada Viu pro brasileiro Valeu, boi! Valeu, vaqueiro! Tô pelo da vaquejada Viu pro brasileiro Valeu, boi! Valeu, vaqueiro! Valeu, vaqueiro! Valeu, vaqueiro! Valeu, vaqueiro! Viu pro brasileiro Valeu, vaqueiro! Valeu, vaqueiro Cole Valdeu Malhar porque chora de pet Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorando sample Chega de chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorando Chega de chorar Eita mulher chorona Chora mais que uma sanfona Arruma as vales de esquivar e bora Daqui a pouco se arrepender, chora Eita mulher chorona Chora mais que uma sanfona Arruma as vales de esquivar e bora Daqui a pouco se arrepender, chora Olha que chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de emoção, chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Mulher chorona, chora do meu amor Que tô sofrido por amor Que essa mão não é o dela Será descobrir, eu perco ela e ela Será descobrir, eu perco ela e ela Fora! Para o meu prefeito Júlio de Altário Um abraço a nossa primeira dama Ilânia Sena, aquele abraço Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada A que sabe tudo, se acabou de lágrima Ah, o chora na distância, no chuveiro quente No filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que tô sofrendo por amor Que essa mano é o dela Se ela descobri, eu perco ela e ela Se ela descobri, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que tô sofrendo por amor Que essa mano é o dela Se ela descobri, eu perco ela e ela Se ela descobri, eu perco ela e ela Esse é o Top Luxo do Brasil! Toca do Vale! Ai, meu Deus! Top Luxo do Brasil, maravilhoso secretário de governo, Otaviano Matiz Tá com nós, hein, toca do Vale Eita, coisa boa! Pernambuco diferente Quem conhece essa? Quem conhece essa? Cando comigo aí, hein? Vai! 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 Olha que cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O Lito de Tré já foi o terceiro Já tá todo rodando, tô pra lá de ver Procurando olha pra ligar pra ela Vê, sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô vaqueiro pra sofrer Eu surei, eu chorei Eu quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei! Chorei, chorei, chorei! Tô na dizá minha morena, chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, eu lembrei Eu chorei, 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 chorei! Chorei, chorei, chorei! Tô na dizá minha morena, chorei Olha que cinco da manhã, o dia amanhecendo Na vez certa tem cavalo correndo Mônito de dez, já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Tô procurando área pra ligar pra ela Vê sabendo que ela não vai me atender Chora, baquejada, mas comente nela Vê sabendo pra eu sofrer Chorei, chora, baquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Na baquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Minha deusa, dentista, arrumada, defeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu pé comigo E toda vez que eu te vejo Eu me sinto nas mãos Minha deusa, minha deusa, minha deusa Arrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Vai! Vai! Só lembrando mais uma vez Que daqui a pouquinho tem ele Que eu sinto grande o Manovaldo Toda moçada boa, hein? Que eu sinto grande o Manovaldo Fora meu parceiro aqui De que esse moreninho aqui Quer levar pra mim? Tá perdido Cadê o pai e a mãe Dessa criança aqui Que tava perdida ali, olha E a senhora achou Ele tá chorando Atenção a mamãe e o papai Que perdeu a criança Como é seu nome? Camisinha xadrez Bonitinho, linduzinho, né? A mãe desse linduzinho aqui Fosse proibido, né? Mas é proibido De levar pra mim Porque eu já tenho um bocado lá Nenhum tá passando fome, graças a Deus Diga mamãe Mamãe O meu nome da mamãe, diga Pera aí, mamãe Mamãe Vem me buscar Vem me buscar Vem me buscar Vem logo, meu amor Diga Ele é sem regoia Igual eu quando era menino Cadê a mãe desse menino? Dá o tom da minha música Que confia Será que esse menino é meu? Será que esse menino é meu? Ai, ai, ai Será que o pai dessa criança sou eu? Será que esse menino É meu, meu Deus? É meu, meu Deus Ai, ai, ai Será que o pai dessa criança sou eu? Se for meu filho Vou dar tudo que eu puder Vou dar casa e comida Aconchego e cafoneco Mas se não for Eu não vou ter raiva dele Porque um tempo atrás Eu já namorei com a mãe dele Será que esse menino É meu, meu Deus? Ai, papai Essa criança sou eu Eu não vou ter raiva dele Ninguém pode levar pra nós, né? Quantas pessoas tem atrás De levar um menino desse pra casa E a mãe aí Será que a mãe tá namorando Era dessa? Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor e saudade Meu ex-amor Tem coisa que a gente nunca esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Canta comigo Bora, jura Fui rico de amor Agora estou tão só Sendo assim Vou acabar ficando louco Canta comigo Tudo que ganhei foi pouco Não dá pra você gastar Safada, gastou boqueiro Sendo assim Eu não consigo mais ter nada Ela morre e não acaba É difícil essa caminhada Você só pensa em puxar Ei! Viva esse Lucas! Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que você também chora Se algum dia eu te deixar Se eu me abaixar eu caio Sendo assim Vou procurar te esquecer Sei que você vai sofrer Mas vale a pena tentar Garçom, aqui nessa mesa de bar Canta comigo Você já cansou Centenas de casos de amor Ai, meu Deus! Carçom, no bar todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Pois presta atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Onde vai se casar? Onde vai se casar? Falou a carta pra mim avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza Sou mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu peca no sono Me deite no chão Vai rolar Se você arranjou uma namorada aqui Nesse forrozão Com mais de 20 mil pessoas Tá lotada até a tampa Fica que nem meu avô Enquanto você foi ao banheiro Na sua volta A sua namorada estava agarrada Com outro caboclo chupando na linguadeira Igual um bisermão Mando no tente de uma vaca Não se zague Nem brigue com ela Ah, covarda Canta assim pra ela Ora ainda está aqui Vá com Deus Tente sorrir por mim Amor meu Su destino está traçando Pra vivemos lado a lado Vá com Deus 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 O amor ainda está aqui Vá com Deus Tente sorrir por mim Amor meu Su destino está traçando Pra vivemos lado a lado Vá com Deus Eita, meu prefeito Mercadoria Essa é pra você Júlio de Andalho O nome dele Toca do rato Meu prefeito Meu prefeito Dança um forrozinho Dança um forrozinho Só na pegada Por que viver chorando 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 Se tu nem ao menos Quer viver Ai meu Deus Não sei porquê Eu fui te dar o meu amor Se você não, não, não dá valor Ao que sinto por você Será que você E até alguém Ai meu Deus Que quando eu Sofre por você também Ou será Que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Coitado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De um alguém Que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor pra quem Ai meu Deus E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor Toca, toca Toca, toca Vale Vai Meu Deus do céu Mentir Alguém me explica Alguém me explica Me ajuda Por favor Vivi demais Na noite passada Eu só me lembro Do começo da balada Alguém de lado Aqui na mesma cama Não sei quem é Mas tá dizendo Que me ama Cabeça ponta Cheia de cerveja O som ligado Só comoda Sertaneja Cadê meu carro Cadê meu celular Cadê meu celular Cadê essa um dia Que eu vou parar O top luxo do Brasil O sol rachão Já passando o meio-dia Daqui não saio Daqui ninguém chega Achei o meu carro Lá dentro da piscina O celular no micro-ondas Tá cozido E bem mais louco É o pade do balão É fixando Até a foda do dia Dá um remédio Pra sido pior Pelo jeito A festa aqui Não vai parar O top E o show do Brasil Vai Vai É de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca E quando eu olho pra você O meu coração coitado Fica longa, celeste Fica cheiro de prazer O meu coração coitado Fica longa, celeste Fica cheiro de prazer É de dar água na... Ai meu Deus E quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração coitado Fica longa, celeste Fica cheiro de prazer O meu coração coitado Fica longa, celeste Fica cheiro de prazer Nem dó de mim Não faz assim Que dói demais Você comigo É muito bom O seu amor é sempre bel Sou uma estrela Precisando do teu céu Vem pro meus braços Ser feliz Vem pro meu colo Chamegar Me dá um beijo Meu desejo é de amar Tô doidinho pra me deitar naquela cama Doidinho pra me cobrir com teu lençol Doidinho pra te matar o cheiro Só para o candeeiro Juntar os travesseiros e começar nosso forró Tô doidinho pra me deitar naquela cama Doidinho pra me cobrir com teu lençol Doidinho pra te matar o cheiro Só para o candeeiro Juntar os travesseiros e começar nosso forró E hoje acontece o que acontece Eu metei a mão da cabeça Até o dedão do pé Quem é que não quer? O neve, o neve, bagunçado Confossado, confongado, caponete E hoje acontece o que acontece Eu metei a mão da cabeça Até o dedão do pé Quem é que não quer? O neve, o neve, bagunçado Confossado, confongado, caponete Tô doidinho pra me deitar naquela cama Doidinho pra me cobrir com teu lençol Doidinho pra te matar o cheiro Só para o candeeiro Juntar os travesseiros e começar nosso forró Eu tô doidinho pra me deitar naquela cama Doidinho pra me cobrir com teu lençol Doidinho pra te matar o cheiro Só para o candeeiro Juntar os travesseiros e começar nosso forró Ei! Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Caranguejo é quem anda pra trás Se não deu valor Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Caranguejo é quem anda pra trás Se não deu valor Segunda-feira eu vou pro bar Terça-feira eu vou também Ei! Bebe, 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 bebe Conta pra comemorar Que tanto tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Mais raparigueiro do que eu Só o papai Só o papai Só o papai Mais raparigueiro do que eu Só o papai Só o papai Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 galopa Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você botar no meu jumento Vai, vai, vai Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Puxa o papai E sente o clima Quem é o cantor? Quer cantar? Quem é o cantor? É você? Como é o nome da fera aí? Vem pra cá, Mercadoria Vem cá, fera, vem Vem cá, vem cá Vem cá, seu nome Wilton Lacerda Mercadoria O homem lá de São Paulo É aqui de Manarim, né? Vai cantar o quê? Vem cá Chama ali o carangueiro Pra eu saber o que quiser Dizer que você vai cantar Mercadoria Cantou uma música conhecida aí Nem que seja O fogo pagou Luiz Gonzaga Que é bonito Toca Prazer em vencer Obrigado, filho Show aí, meu filho Vamos brincar uma música aí Não, pode cantar você Eu quero que você cante Vamos imitar, Zé cantou Vamos um pouquinho Não, eu não imito É brincadeira Eu imito nenhum cachorro Vamos embora, vamos O menino de vovó vai enganar vovó E o menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar 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 Vai deixar vovó Na casa de vovó Vai deixar, vai deixar 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 Vai deixar vovó, vai deixar vovó, vai deixar vovó, vai deixar vovó, vai deixar, vai deixar, toca só com ele, vai! Ai meu Deus! Maravilha, 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 Festa de São Paulo, Festa de Janeiro! Abraçou a galera de São Paulo, tá aqui presente em Rio de Janeiro e pode estar hoje, quer amor? Vamos arraixar! De novo, de novo, de novo! E o menino de vovó vai deixar vovó, 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 vai deixar vovó E o menino de vô vai deixar vovó E o menino de vô vai deixar vovó Já vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó É prazer, fica comigo no final de semana Pesou uma cabana, jantou meus cabanas Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Ô, seu polícia, prenda essa mulher Que acabou com a minha vida Me afogou num copo cheio de bebida Ô, seu polícia, prenda essa bandida Ô, seu polícia, prenda essa mulher Que acabou com a minha vida Me afogou num copo cheio de bebida Ô, seu polícia, prenda essa bandida Não deixe ela fazer mais uma vima Boca, roca, voca, vale Ô, seu polícia, prenda essa mulher Ô, seu polícia, prenda essa mulher Que eu me separei De paixão eu tô doente Será que você me entende? Fui viz então reclamando do rolô E do meu som Mas enquanto ela não volta Eu vou continuar Eu vou continuar O meu amor me deixou Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente com a semente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta da vida Cê gosta é da... E o randeirão pesado, vai! Vai! Ai, meu Deus! Uhul! Boca! O pobre! O top luxo no Brasil Nessa casa tem groteira Vai! É um negócio duro Vem, vai, me, me, me Mas nessa casa tem groteira Fica em mim Fica em mim Fica em mim Tá no bairro onde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Vem, não, 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 não Pra mentar o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Uhul! Por incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Se eu laver de outros braços Vou meter pinga no peito Supoca no coração Nessa casa tem groteira Vai mexendo, gosto azul Fica em mim Fica em mim Vai nessa casa tem groteira Fica em mim 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 E eu também voltei Pousando um velho ninho Um dia que deixei As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousando um velho ninho Um dia que deixei Nós somos as andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta pra casa Perida ou machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual as andorinhas Que parte sonhando Mas só é tudo igual Pra ter a felicidade Porque na verdade Um andorinha voando sozinha Não faz verão Ainda duas músicas Eu vou aqui tomar uma Vem aqui pertinho Tá certo, só sua agora Vai, que música é? Vai! Uma dose de saudade Misturado com paixão Me deixa friar coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega E pisar na bola e não ver Bora, manda ali! E sou um cara louco Apaixonado Coração tá machucado De tanto levar pancada De amor Saudade parece ser veja quente Com veneno de ser feito E pra matar a gente Saudade é o terror Ai meu Deus! Saudade, tem vizade No deserto, se não tem amor Pega o paz forte Tira o certo do coração Saudade é doíça, matadeira Gás de cúte, vem de ser Cega a gente a vida inteira Tá junto com a paixão Saudade é doíça, matadeira Gás de cúte, vem de ser Cega a gente a vida inteira Tá junto com a paixão Vai! A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega E pisar na bola e não ver Olha que a gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega E pisar na bola e não ver Vai! Vai! Raquel! 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 Eita! Meu prefeito! Fora colchão, meu prefeito! Uh! E pisar na bola e não ver Para o meu prefeito Júlio de Aldalho Abraçando também nossa primeira-dama Ilânia Senna Essa da moçada boa aí, ó E alô! Na onde você está? Na botão e por isso eu resolvi ligar Pra falar que sonhei com você Alô! Eu tomo ouvir de novo a sua voz Pesada distância que há entre nós Uma coisa que eu preciso dizer E a verdade eu liguei Se só inventei pra te ouvir Era pra você E pra falar que sonhei Tô me não tava doendo em mim Boa! Eu só menti pra não sofrer Ah! Música! Boa! Eu só queria te dizer A verdade é que eu sou louco por você Uh! O top luxo do Brasil Daria, Margarida! O Manari é diferente Cidade Manari Lá no Ceará tem a Manari Lá no Ceará tem a Manari Depois de Maranguá, minha terra querida Eu tocava com o Brasil do Forró assim, quer ver? Puxa o Didi, vai! Para meu prefeito Tá se formando o Fandango, meu prefeito! Vai! De vez em quando acontece E o conjunto está tocando O Fandango bem baguado Venda e guia da retoção O início do gaiteiro De repente chegou o vião Tem alguém pedido assim Tão pedido um vadeirão Tão pedido um vadeirão O gaiteiro de entusiasmo e capricha na animação Filho doida e dedos na caixa do biquinho até o vidão Tão pedido um vadeirão Tão pedido um vadeirão O gaiteiro de entusiasmo e capricha na animação Filho doida e dedos na caixa do vidão até o vidão Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Quero o seu amor agora Não vai saudar e depois Seu carinho ver a vida fora Ancha o fim Para de nós dois Quero o seu companhia Vai! A seguir na mesma direção É certo que se afundia A vida nos separe Da alguma instação Tem flores em vida Teu sorriso a me iluminar As lágrimas exigidas Estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor O nosso amor Depressa em Deus Qualquer paixão nos separa É a alegria do momento Em nossa cara Fora desse céu cinzenta Eu via Alguma noite treinada Eu andava entristecido Te amava Agora eu não tenho medo Oi! A solidão vai embora Na janela que eu sorria Você chora Fora desse céu cinzenta Minha vida Alguma noite sonhada Eu não troco esse desejo Por nada Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a alegria do momento Eu sorria Eu sorria Você chora Fora desse céu cinzenta Se lembra Alguma noite sonhada Eu não troco esse desejo Por nada O que é isso? O que é isso? E daqui a pouquinho eu deixo alguns minutinhos Meu prefeito de Armanari Mercadoria O meu cabelo Já começa Pratiando Mas a sanfona Ainda não desafinou A minha voz Você repare eu Campando Que é a mesma voz de quando Meu reinado começou O que é isso? 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 E é show do meu sertão Cantava sol Feito cigarra badia Por isso que hoje em dia Ainda sou rei do maião Oita porração! 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 Oita porração!